Obrigado. Presidente, veuillez vous asseoir. Presidente, veuillez vous asseoir. The court is now in session. Today, the chamber will continue hearing the testimony of Sun Yung to the conclusion, and there is a reserve witness to TCW 1060. Please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Mr. President, for today's proceedings, all parties to this case are present, except Mr. Sun Arun, the national co-counsel for Mr. Nguyen Jie, who informed the chamber that he is absent today for personal reasons. Mr. Nguyen Jie is present in the holding cell downstairs. He has waived his rights to be present in the courtroom. The waiver has been delivered through the greffier. The witness who is to testify today, Sun Yung, is here with the duty counsel Sokso Jieta. And today, we have a reserve witness to TCW 1060. Thank you very much, Mr. President. President, first, the chamber decides on the request by Nguyen Jie. The chamber has received a waiver from Nguyen Jie dated 5 December 2016, which states that Nguyen Jie, due to his health, headache, back pain, he cannot sit or constate for long. And in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his right to be present at the 5 December 2016 hearing. Having seen the medical report of Nguyen Jie by the duty doctor for the accused at the ECCC dated 5 December 2016, which notes that Nguyen Jie has a constant lower back pain when he sits for a long time, and the doctor recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 815 of the ECCC internal rules, the chamber requires Nguyen Jie his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via audiovisual means. Every unit personnel are instructed to link the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Jie can follow. So this applies for the whole day. And the chamber wishes to ask about the time arrangement between the defense team for the two accused. So how do you arrange the time left for you? You have only half day, one session today, to put questions to the witness. Yes, good morning Mr. President. I intend to use, I suppose, two thirds of today's session and the remaining time will be for the of the prosecution and civil party. After the interrogation of the co-procureurs and co-avocats principaux for the Parti Civil. Manitoui The President. Manitoui The President. Very good, now you may proceed. Counselor from Afghanistan, one year. Muito bem. À présent, você tem a palavra, M. Kopeu. Sim, obrigado, M. Kopeu. Obrigado, M. Kopeu. Bom dia, M. Wittnes. Eu gostaria de continuar com vocês esta noite. Na sexta-feira, nós estávamos falando sobre Heng Samrin e So Pim e So Pim's instructions para Heng Samrin e de rassemblar suas forças. Eu tenho algumas perguntas de seguida em respeito de Heng Samrin. Na sexta-feira, quando So Pim deu sua instrução para Heng Samrin, Heng Samrin era ainda o comandante da 4ª divisão. Isso é certo? Na sexta-feira, eu vou ver seu instrução para Heng Samrin. Eu não sabia o seu deputado, foi o único dia que eu conheci Heng Sembran, eu não sabia o outro indivíduo. É o único que eu conheci à l'époque, eu não conhecia ninguém. Eu pensei que você tinha falado a DCCM, mas me corrigir se eu falo, mas eu creio que você tinha visto a Sao Pym rencontrer muito ou muito pouco Hank Sembran. É isso mesmo ou eu não compreendi seu testemunho? É isso mesmo ou eu não compreendi seu testemunho? Se você se referir à DCCM, talvez você poderia nos dar a referência, mas é fácil. Você pode nos dar a referência para facilitar as coisas. Sim, certamente. E3-10716, E3-013-53-341, Khmer 013-405-56, em francês 013-45-494. Isso é o que diz a DCCM. A questão daquela época, foi que Taheng Sembran, o chefe da Division 4? E aí você respondeu? Sim, o chefe da Division 4. A questão do que você trouxe as letras para ele personalmente? E aí você respondeu? Eu sempre tive comida e bebê com ele. Você tinha comida e bebê com ele? Isso é verdade. Eu ia comer com ele, face a face. Ele nunca disse o que foi que ele me levou? Ele levou as letras e me levou. E a declaração se passou. Sim, isso parece que você conhece muito bem Aung Sembran e que você conheceu mais uma vez que ele foi instruído pela Sao Pim de reunir as forças, corre? Mais do que a vez que ele pediu a Sao Pim de reunir as forças. Quando eu viviai lá, eu ia ir para ver ele. E depois que os arrestos foram fechados pela Sao Pim de reunir as forças, eu não tinha tempo de encontrá-lo. Deixe-me voltar à minha pergunta original. Você conheceu o número 2? Do que era o número 2 da divisão 4? Do que era o número 2 da divisão 4? À uma época, eu não sabia claramente, ninguém me disse. À uma época, eu tinha outra pessoa com a me acompanhava esses pessoas. Do que era o número 2 da divisão 4? Do que era o número 2 da divisão 4? Do que era o número 3 da divisão 5? Do que era o número 3 da divisão 5? Do que era o número 3 da divisão 4? Do que era o número 3 da divisão 5? Do que era o número 3 da divisão 5? Do que era o número 3 da divisão 5? Do que era o número 3 da divisão 5? Do que era o número 3 da divisão 5? Do que era o número 3 da divisão 5? Do que era o número 3 da divisão 5? Do que era o número 3 da divisão 5? Do que era o número 3 da divisão 5? Do que era o Language? E o número 3 da divisão 5? Heng Sam Rinh, baseado em Pham Phung Cham, a avertido o governo e o complot foi destruído. Heng Sam Rinh, que foi feito parte de um grande grupo vietnamiano ao centro do PSIKA, foi enviado para o Vietnãm com algumas de seus troupes e armas. Isso é algo que você ouviu? Avez-vous jamais entendu rien de tel? M. Le Tempo, a savoir le numéro 2 de la quatrième division, a trahi Heng Sam Rinh et a averti le gouvernement d'une tentative de coup d'État. Réponse, je n'ai rien entendu de tel. Je n'ai jamais rien entendu de tel, mais j'étais déjà parti et je n'en sais rien. C'est tout ce que je peux dire. M. le Tempo, je vous ai montré une photo. La dernière fois que vous étiez dans le prétoire, c'est une photo tirée d'une vidéo. Et je vais vous montrer les 9 secondes de cette vidéo de laquelle a été tirée la photo. Et je vous demanderai de regarder cet extrait. Et je vous demanderai si vous pouvez, cette fois-ci, reconnaître cette personne. M. le Président, j'aimerais faire projeter à l'écran et 3 barres 30 15 R de 1 minute 51 à 2 minutes 9 secondes. C'est un extrait que nous avons préparé à l'attention de ce témoin. M. le Président, allez-y s'il vous plaît, la régie. Requested by the Defence Team for Mr. Nguyen Chia-Koppa. Requested by the Defence Team for Mr. Nguyen Chia-Koppa. M. le Tempo, la première personne que vous voyez sur ce clip, sur cette vidéo, c'est celle qui lève le point. Est-ce Hank Samrine ? M. le Président, ce n'est pas clair. Les choses ne sont pas claires pour moi. Ma mémoire ne me fait pas bien. Je voudrais votre réponse. Il semble que je ne suis pas sûr de qui il est. Je dirais que je ne suis pas sûr de qui il s'agit. M. le Président, une dernière question sur ce sujet. L'homme que vous avez vu lever le point, tout en s'adressant à la foule, il ne sait pas si c'est Hank Samrine. Il a dit qu'il ne sait pas si c'est Hank Samrine. Ele disse que ele não sabe se isso é de Hank Samrin. Então, você quer saber se ele ressemble a Hank Samrin ou qual é a natureza da sua questão? Por que você achar? Nós temos certeza que ele é Hank Samrin. Ele tem conhecido Hank Samrin em várias ocasiões. Meu question é, se ele ressemble a Hank Samrin em várias reprises. A minha pergunta é, se ele ressemble a alguém que ele se lembra como Hank Samrin. E que seria Hank Samrin? Eu sei que é um pouco longo. Eu sei que é um pouco tirado para a sua pergunta. Você está certificando. E nós já recebemos uma resposta clara de seus testigos. Como eu disse, não é muito importante. Eu vou avançar, Sr. Presidente. Eu vou avançar agora, o que você disse, ontem, ontem o que você disse, ontem. Eu vou avançar o que você disse no setembro. Você disse que o que você disse no setembro. 14 horas e 30 minutos. Na descrição do projeto de transcrição, podemos ler que a casa está situada em SONG. Isso é um nomeado, é deveria ser SONG. S-U-O-N-G. Isso deve ser SONG, S-U-O-N-G e não não SONG. Mr. Witness, eu gostaria de te confrontar com algo que foi dito por um advogado do TCW 1070. Mr. President, há algum problema em relação ao transcrição inglesa do documento E3-107. E isso é... há cerca de 10 páginas perdidas, que são traduzidas. Há uma versão franca, uma versão franca, e também há uma versão Khmer. Então, eu vou ler de uma transcrição inglesa que ainda não tem números de EURN, mas eu tenho o EURN e o EURN. É um pouco complicado. Mas eu entendo que os EURNs estão no caminho. Os EURNs estão no caminho. Os EURNs estão no tempo. Os EURNs estão no tempo. Os EURNs estão no tempo. Sim. O que aconteceu é que nós fomos atirados pela última frase da transcrição inglesa do da transcrição inglesa do documento EURNs. . 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 e traduzir. Você quer citar uma tradução oficial? M. Coppola? É exacto. Mr. Witness, em... A lourada em francês, 013, 48, 564. A lourada em francês, 013, 48, 564. A lourada em francês, 013, 48, 564. À lourada em francês, 013, 48, 564. Cet outro témoin parle de visite de Rounim E isso é o que ele diz, e deixe-me ler a leitura para você. Então, quando ele veio para o Oeste, qual lugar ele visitou? Onde ele visitou? Onde ele visitou? A resposta. Ele veio à Tulprip e Samron. Ele se tornou à Tulprip e Samron. Ele não voltou para visitar Sol? Não. Ele nunca entrou nesse lugar. Ele não voltou para visitar Tulprip e Samron? Sim. Ele voltou para a Tulprip e Samron para visitar Yekaro? Sim, porque o lugar de Yekaro estava lá. Agora, este testo diz que Solprip nunca visitou em Soong, S-U-O-N-G. Portanto, você descreve várias visitas em uma casa muito perto de Soong. Estão certeza que você viu Ronim visitar Solprip em Soong? Estão certeza que você viu Ronim visitar Solprip em Soong? Estão certeza que você viu Ronim visitar Solprip em Soong? Sim. Eu o vi uma vez. Ele levou uma visita em uma localização. Ele estava lá por um pouco tempo. E há muito tempo. Essa mesma visita, quando ele descreve Ronim visitar Solprip em Soong, disse à mesma página que Ronim passaria duas ou três noites. E é uma coisa que você também conhece? É uma informação que você também conhece? Tem alguma coisa que você conhece? Ele passou um anoite, como você disse. Ele passou um noite, como você disse. Eu não sei sobre isso, eu não respondo à essa questão, minha memória não está bem, e eu não posso responder a essa questão. Minha memória me faz desfaux, e talvez, naquela época, eu não l'ai visto. Mestre Coppe, muito bem, eu vou avançar, Sr. Témois. Na última semana, nós falamos brevemente sobre Nunchia. E eu levi sua declaração sobre o CEDICAM. Nunchia veio dormir em seus locais três ou quatro vezes. Claro que você conheceu, você disse que ele dormia em SONG, e Nunchia veio muito frequentemente. Além disso, você disse o seguinte... Você disse que ele dormia em SONG. Você disse que ele dormia em SONG. Eu só vi isso após o chegamento, eles nos amigavam, todos eles. Quando o Nui Chia chegou a um lugar, ele ia chegar a esse lugar, ele ia fazer as acoladas e... Isso é algo que você lembra de dizer? Lembra-se de ter dito isso. Eu vi que geralmente os direitores se encontravam quando eles se encontravam. Eu entendo. Eu vou te referir a um artigo de um livro escrito por um jornalista Cambodiano, Ted Sambat. E há um capítulo que descreve o relacionamento entre Nui e Chia e Sao Pim. Document E3 bar, 4202. Em inglês e R&D, 00757, 535. Em francês, 0084, 9445. Em Khmer, 0085, 83, 53. Em seguida, o escritor diz que Nui Chia e Sao Pim eram muito próximos, que Sao Pim era como um irmão para Nui Chia. Há uma cita que diz que Nui Chia diz que eu amava e ele, ele me amava e eu. Eu era o mais próximo a ele, porque nós trabalhamos juntos. E nós trabalhamos juntos. E nós trabalhamos juntos. Ele continua um pouco. Mais o sentido é que Sao Pim e Nui Chia eram muito próximos. Muito, 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 muito. É isso que você foi capaz de observar, Sr. Witness? Meu irmão não sabia sobre o quão próximos eles eram. Mas isso aconteceu, como usual, quando eles nos abençam. Quando eles se saluam. Eu não posso saber isso. Porque eles eram suas negócios internos. Eu entendi. Mas eu me perguntar a diferente. Ou você vê alguma diferença na forma como o seu irmão, Sao Pim, seu irmão interagiu com Nui Chia, ou como ele estava interagindo com outros líderes. Com os direitos do centro. Resposta. A peu plus bas dans ce même chapitre, en anglais 00757536, en Khmer 00858355 et en français 00849446. Il y a aussi une allusion au rapport entre Nguyen Chia et Heng Samrin. Je vais lire. Au mois de mai 1968, l'un des hauts gradés de l'armée de la zone est, qui avait été proche de Nguyen Chia et qui l'avait protégé au cours des visites préfères. Le numéro 2 avait rendu à l'époque dans les années 60, s'enfuit au Vietnam avec des centaines d'autres cadres. Avez-vous jamais été témoin d'une rencontre entre Nguyen Chia et Heng Samrin ? Réponse. Je préfère ne pas répondre à cette question, car je n'en étais pas au courant. Question. Dois-je en déduire que vous n'avez jamais vu Nguyen Chia alors qu'il rendait visite à Sao Pim ? Vous ne l'avez jamais vu interagir avec Heng Samrin, avoir des contacts avec lui ? Ou bien est-ce quelque chose que vous ne savez pas ? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, je l'ai vu arriver, mais je ne savais pas de quoi il parlait. En effet, je montais la garde loin de l'endroit où il discutait. Je passe à un autre thème. Vous avez mentionné dans votre déclaration un endroit appelé Kandol-Chrum. K-A-N-D-O-L-Chrum. C-H-R-O-M. Où était Kandol-Chrum ? Et qui avait-il à cet endroit ? Réponse. Kandol-Chrum était à l'est de Souung. C'était un petit village de paysans. Il n'y avait là rien de remarquable. Ce village s'appelait Kandol-Chrum. Question. Le QG de l'armée de K-Pok était-il situé à proximité de Kandol-Chrum ? Réponse. Je ne savais pas où était le quartier général. J'ai seulement vu leurs forces patrouiller sur la route quand j'en prêtais cette dernière, mais j'ignorais où était le quartier général. Question. Avec Souung, n'êtes-vous jamais allé à Kandol-Chrum ? Réponse. Je n'ai jamais été stationné à Kandol-Chrum. Je n'ai fait que passer par là, en chemin. Qu'est-ce que vous savez si 4, 5 ou 6 mois avant le suicide de Sopim, des chars vietnamiens étaient entrés dans le territoire de la zone est en décembre 1977 ? Est-ce que des chars sont entrés dans la région située près de Souung en essayant d'aller jusqu'à Kandol-Chrum ? Vous en souvenez-vous ? Réponse. Non, ils ne sont pas entrés dans Souung. Ils sont seulement arrivés jusqu'à la commune de Tchincham. Celle-ci se trouve à un dizaine de kilomètres de Souung. Pas près de Souung. Plus précisément, savez-vous quoi que ce soit sur deux chars vietnamiens qui seraient entrés dans Kandol-Chrum le 22 décembre 1977 ? Réponse. Je n'en savais trop rien. Question. Je vais vous lire un extrait qui illustre mon propos. E3 bar 1593, le Rennes anglais, en fait c'est le livre de Ben Keenan, le Rennes anglais 01-15-0194, en français 0063-9154, en Kmer 00637-826-27. Je vais citer Ben Keenan. Il parle de Hemsamrin comme étant sa source, une source très fière, si je puis l'ajouter. Je vais citer, le 22 décembre, deux chars vietnamiens sont entrés dans le village de Kandol-Chrum, essayant ainsi d'entrer en contact avec Sao Pinh. Ensuite, ils ont fait demi-tour en direction de la frontière. Inside the tank, inside the tanks, it appears, were several Khmer revolutionaries who had previously fled to Vietnam. Hum Sen, Hemsamrin, and eight others accompanied the Vietnamese forces on missions across different sections of the border. Samin managed to penetrate into Sairing province dressed in black with a squad of 10 bodyguards. End of quote. Monsieur le témoin, savez-vous quoi que ce soit sur d'anciens révolutionnaires cadres de la zone est qui se seraient trouvés dans des chars vietnamiens et tentant en décembre 1977 d'entrer en contact avec la personne pour laquelle vous travaillez, à savoir Sao Pinh, votre chef ? Réponse. Non, je n'en savais rien. J'ai seulement entendu dire qu'il y avait des chars étrangers. Je n'étais pas au courant de tous les détails. Mais de façon générale, savez-vous s'il y a eu des tentatives de la part de forces vietnamiennes d'entrer en contact avec des forces de la zone est en décembre 1977 ? Réponse. Je n'en étais pas au courant des questions politiques internes à l'époque. Question. Très bien, monsieur le témoin. Autre question. Elle concerne une réunion secrète ayant eu lieu en mars 78, dirigée par Sao Pinh dans un village appelé Pao. P-H-A-O, P-H-A-A-U, P-H-A-U, P-H-A-U-P-A-O-V-I-L-A-U. P-H-A-U, village de P-H-A-U. Uma mulher do distrito de Ponyak Krek disse que Kim chamou uma reunião secreta no março 78 no março 78 no março de Pahô. Eu estava servindo a comida para os líderes que estão lá, mas eu me senti perto e ouviu o que estava sendo dito. Eu me suis rapprochado, eu entendi o que a situação tinha mudado, e que todos os camarades deviam se interessar um pouco. E depois, ele disse a todo mundo de ser vigilante, de ser cuidadoso. M. Whittes, você conhece alguma coisa sobre uma reunião secreta no março 78 no março 78 no março de São Pim, então uma reunião secreta no março de Pahô? Não, eu não sabia. Talvez, no dia, eu não o acompanho. Porque, em algumas vezes, eu o acompanhava, enquanto outras, eu não vim. Mas, outras vezes, não. Você sabe onde está o Pahô? Você sabe onde está o Pahô? Responde. Responde. Eu não sabia que o localidade era claramente, e eu não poderia não localizar. Eu não poderia não localizar. Obrigado, Sr. Whittem. Obrigado, Sr. Whittem. Obrigado, Sr. Whittem. Obrigado, Sr. Whittem. Obrigado. 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 ERA en anglais 01353309 et plus bas. En français 01345473 et plus bas et en Khmer 0134 0536. Vous évoquez assez longuement les bombardements américains, lourds contre l'endroit où vous étiez. Vous rappelez-vous en avoir parlé lorsque vous avez été interviewé par le DCCAM ? Oui, il y a eu des bombardements. Il y a eu des bombardements, mais je ne me souviens pas de la date. Il y a eu plusieurs fois des bombardements. Vous dites qu'il y a eu des bombardements intenses à l'époque. Vous dites que des familles entières ont été tuées. Ensuite, plus précisément, vous dites ceci. Ils sont morts au bout du village. Ils ont été tués. Beaucoup de gens ont trouvé la mort pendant la guerre. Et ensuite, vous évoquez Taluk. Tous les enfants de Taluk et ses petits-enfants ont été tués au village de Tabeng. Fin de citation. Vous vous rappelez-vous avoir dit que toute cette famille avait été tuée par les bombes larguées par des avions américains, des avions de guerre ? Réponse. Oui, je l'ai dit. Mais je n'ai pas parlé de bombardements opérés par des avions. J'ai parlé de pilonnage avec des pièces d'artillerie et des obus ont touché des civils et détruit les maisons d'habitants. Je confirme l'avoir dit. La défense, c'est la précision que j'ai tenté d'obtenir. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président. Le Président, la parole est à présent cédée à l'accusation qui pourra interroger ce témoin. L'accusation. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'être venu déposer. Et comme vous l'avez fait jusqu'ici, continuez à vous limiter. A dire si vous avez vu ou non la chose en question. Et si vous ne savez pas, dites-le. Je voudrais mieux comprendre ce que vous savez. Vous avez dit avoir été recruté par le bureau de défense de Salpim vers avril-mai 1976. Pourriez-vous expliquer exactement en quoi consistaient les fonctions de ce bureau de défense? Le bureau de la défense, c'était l'endroit où il séjournait. Pour ma part, j'ai été gardien. Rien d'autre. Vous avez dit que Tchouk était votre commandant, si je ne m'amuse. Qui était le supérieur de Tchouk? Releviez-vous d'une division, d'un bataillon, ou faisiez-vous directement rapport à quelqu'un d'autre? Réponse. Tchouk était mon superviseur direct au bureau. Et quand Salpim allait quelque part, c'est Tchouk qui désignait des gens pour assurer sa protection. Je veux être sûr d'avoir bien compris. Tchouk faisait directement rapport à Salpim, n'est-ce pas? Ben, réponse. Oui. Salpim a donné ses ordres à Tchouk, lequel lui faisait rapport en retour. Revenons sur un point que vous avez abordé la semaine passée. Vous avez évoqué les différentes divisions. Vous avez parlé d'une division 1 et d'autres divisions de la zone Est. La défense a cité les extraits du témoignage de E310717, déclaration d'un témoin qui doit venir déposer. Et à la page 0134-0494, en français 01348538, et en anglais 01354194, ce témoin déclare que la division 1 avait été placée sous le contrôle de Phnom Penh. Et dans le livre cité par la défense, livre d'un historien australien, Ben Kiernan, E31593, Il dit qu'en juillet 1975, l'ARK a organisé une cérémonie. Est-ce que la division 1 ou d'autres forces de la zone Est ont été placées sous le contrôle de l'armée du centre ? Je sais que c'était avant 1975, mais est-ce que vous vous en souvenez ? Je n'en ai pas entendu parler. Je savais très peu de choses là-dessus. Est-ce que votre bureau de la défense était une unité de garde du corps et non pas une unité de combattants dépendant d'une division ? Donc votre travail consistait uniquement à assurer la protection de Sao Pim. Est-ce exact ? Il n'y avait que mon unité qui en était responsable. Combien de gardes du corps armés comportaient votre unité ? Réponse Nous étions une dizaine. Nous étions responsables de monter la garde. Il y avait aussi d'autres membres du personnel chargés d'autres casques. Par exemple, il y avait des cuisiniers ou encore des gens chargés de transporter l'engrais vers les rizières. Au bureau de la défense, il y avait-il une unité de télégrammes ? Telegraphes, excuse me. Ou plutôt des télégraphes ? À l'époque, il y avait un matériel de communication radio qui était installé dans des véhicules, mais moi-même je ne savais pas comment employer ce matériel. Question. Savez-vous si Sao Pim envoyait des noms de code lorsqu'il communiquait avec le centre ? Plutôt que de signer de son propre nom, utilisait-il un nom de code ? Réponse. Je ne savais pas s'il utilisait un nom de code ? Je ne peux donc pas vous répondre. Vous êtes dans l'obligation de répondre aux questions qui vont se poser. Se você conhece a resposta, dê-la. E se você não conhece a resposta, dê-la. Se você não conhece a resposta, você será considerado como uma resposta. Você não pode dizer que você não conhece a resposta. Por isso, eu recomendo que você tenha uma posição clara sobre sua resposta. Se você conhece, você diz que você conhece, e se você não conhece, você diz que você não conhece. Se você não conhece a resposta, diz que você não conhece a resposta. Ok. Obrigado. Senhor, eu vou voltar à algo que você falou sobre em corte. Você disse que, eu acredito, que K-POP iria visitar. E, em sua declaração ao DC CAM, ao inglês 013-533-73, em Khmer, 0134-0575, e, em francês, 0134-5513, você disse que, sobre K-POP, ele veio ao longo do tempo. Você perguntou por quantos dias ele veio ao longo do tempo. Você disse que, às vezes, ele veio ao longo do tempo por semana por semana por semana. E, depois, você disse que, quando há ataques contra o Vietnã, quando os Khmer Rouges estavam atacando com os Vietnãs, quando os Khmer Rouges estavam atacando com os Vietnãs, K-POP vinha e restava aqui e não era. Então, meu question é, primeiro, pode você explicar o que você disse sobre o tempo que os Khmer Rouges estavam atacando com os Vietnãs? Quando você disse que os Khmer Rouges atacaram com os Vietnãs, a qual você diz? A resposta? There was the breakout of fighting and classes, and I can confirm that there was really fighting taking place, but I cannot recall the date or the year. I can confirm that there was really fighting, taking place, but I cannot recall the date or the year. Well, let's put it in some time frame. Em relação à l'arrestation de cadres de la zone est dont vous avez parlé, est-ce que os combats avec le Vietnãs ont commencé avant ces arrestations ou encore pendant ces arrestations? Réponse. The fighting were still going on, and the arrests were also going on. Les combats se poursuivaient, des arrestations aussi. There were the outbreak of fighting, and then there were also arrests. Was Sao Pim involved in the fighting against the Vietnãs? Sao Pim a participé au combat contre les Vietnãmiens. But no, no, no. Réponse. Mon unité de défense n'a jamais été déployée sur le champ de bataille. Only those who were at the front line were engaged in fighting. Seuls sur le bataille, les gens qui étaient front. Je ne savais donc pas ce qui se passait sur le champ de bataille. Question, êtes-vous jamais allé sur le champ de bataille ou encore en compagnie de Sao Pim? Avez-vous jamais rendu visite au commandant à proximité du dit champ de bataille? Réponse. I never went. Je n'y suis jamais allé. Question. Quand vous avez parlé des arrestations de cadres de la zone O, premièrement, j'aimerais distinguer deux périodes. D'une part, les arrestations ayant eu lieu avant que Sao Pim ne parte pour Phnom Penh, avant de finalement se suicider, après avoir été refoulé près de Phnom Penh, et ensuite, d'autre part, les arrestations ayant eu lieu après le voyage de Sao Pim vers Phnom Penh. Est-ce que certains de ses propres cadres avaient été arrêtés? Oui, il y a eu de nombreux cadres qui ont été arrêtés avant que Sao Pim ne se rende à Phnom Penh. Ça a l'impression que le witness a parlé après l'interprète a arrêté l'anglais, lorsque les cadres de la zone O est qui ont été arrêtés. Et peut-être que le counsel peut lutter contre les vietnamiens. Il est en train de parler lentement. Peut-être que l'avocat de permanence peut aider le témoin à rapprocher le microphone pour que le témoin puisse parler dans le micro. Question. Le président, je pense que la distance entre le témoin et le microphone est appropriée. Cette distance est suffisante pour permettre au témoin de s'exprimer et de s'entendre le témoin. Votre question n'est pas claire. Pouvez-vous la répéter? Avant le voyage de Sao Pim à Phnom Penh pour rencontrer les dirigeants, vous avez dit que les cadres de la zone O est qui ont été arrêtés. Est-ce que les cadres Khmer qui luttaient contre les vietnamiens faisaient partie des personnes arrêtées? Ils ont été arrêtés. 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 Indépendamment de leur lieu d'origine. Une fois qu'ils étaient dans la zone O est, ils étaient ciblés. Ils devaient faire l'objet d'arrestation. Qu'ils soient responsables civils ou cadres, ils ont été arrêtés pour l'éducation. Ils ont tous été arrêtés afin d'être rééduqués. Mais moi-même, je ne sais pas où ils sont terminés. Les avez-vous jamais revus ou ont-ils disparu? La réponse, je ne les ai jamais revus. Ils ont disparu depuis l'or. Moi, je me suis enfui vers mon village natal. À partir de ce moment-là, nos chemins ont été séparés, c'est tout ce que je peux dire. Je vais aborder votre voyage à Phnom Penh avec Sao Pim. Vous n'avez pas encore eu l'occasion d'en parler. Mais avant d'y arriver, je vais en finir avec quelques points. Vous nous avez parlé de Chouk, votre superviseur. Que lui est-il arrivé? C'est-à-dire que j'ai été arrêté un jour avant de Phnom Penh pour Phnom Penh. A été arrêté un jour avant mon départ de Phnom Penh. C'est tout ce que je peux dire. Question, pourquoi a-t-il été arrêté? Je ne sais pas la raison pour laquelle il a été arrêté, car je n'étais pas avec lui. Il a disparu, et je suppose qu'il a été arrêté. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Question, dans votre entretien avec DC CAM, vous avez donné un peu plus de détails. Et je vais vous donner lecture de vos propos. Et c'est la page en anglais, 013-53-339. En Khmer, 013-40-555. Et en français, 013-45-492. Il a dit, une fois qu'il y a eu des arrestations, Chuck allait arranger les choses, et ils l'ont également arrêté. Tout le monde qui allait en véhicule ou en moto, avec un plan de contrôle de matriculation de l'Est, il devait être arrêté sans exception. Ils l'ont arrêté, l'égouté, et éliminé. On les arrêtait. Les légoutés et les exécutaient. Dès que Chuck est allé pour arranger les choses, ils l'ont frappé à mort, et l'ont jeté dans un puits. Est-ce quelque chose que vous avez entendu ? Avez-vous ? Quelqu'un vous l'a dit ? Réponse, la guerre s'est achevée en 1979-1980. Je suis allé dans ce village, et l'on m'a dit que dès que Chuck est arrivé, il a été étrasé et jeté dans un puits. Les habitants du village ont pleuré quand ils l'ont vu. Ils ont pleuré car ils m'ont vu en vie. Après le régime, j'ai appris cette information des villageois. C'est tout. L'accusation, merci, très utile. Vous avez dit que Chuck est allé arranger les choses. Qu'entendez-vous par là ? Je veux par là dire qu'il est allé résoudre un problème d'une... Personne qui est allé réparer un véhicule, Chan. Ce réparateur de véhicules a été arrêté, et Chuck est allé résoudre ce problème. Mais lorsque Chuck est arrivé, il a lui-même été arrêté. C'est les habitants du village qui l'ont informé en 1979 et 1980. Et pour interprétage, Chuck. Et je crois qu'il y a une même prononciation de Chuck, pas Chuck. Il s'agit de deux noms différents. Chuck et Chuck. L'accusation. Avez-vous appris qui a tué Chuck et John et les autres ? I do not know about that. Do you know if they were forces from the East Zone or from another armed force ? Ou ils relevaient d'autres forces armées ? Réponse. Ils venaient du sud-ouest et du centre. Ils sont allés à cet endroit pour arrêter les gens. C'est tout. Je vais vous poser quelques questions sur Sao Pim. Now, did you know what his position was in the centre ? Savez-vous quelle fonction il occupait au centre ? Réponse. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il était le chef de la zone. Question. Avez-vous jamais entendu parler du comité permanent ? La réponse. Je n'ai rarement entendu parler de ce qu'on appelait le comité permanent. En fait, je n'en suis pas sûr et je dirais que je ne sais pas. Question. Qu'est-ce que vous êtes rendus à Phnom Penh avec Sao Pim ? À quel endroit êtes-vous allé ? La réponse. Avant de me rendre à Phnom Penh avec Sao Pim, Eu me disse que eu tinha que ir para Phnom Penh com ele, mas nós não chegamos ao Phnom Penh, no centro-vile de Phnom Penh, nós não nos passamos ao centro-vile de Phnom Penh, nós estávamos de l'autre lado de Phnom Penh. Um mensagem foi arrumada e eu cheguei em uma casa em uma plantação em uma plantação à l'époque. Eu pensei que você está falando sobre o seu final de viagem com Phnom Penh com Phnom Penh, e talvez eu vou abordar essa questão depois da pausa. Eu gostaria de te perguntar sobre o seu final de viagem de Phnom Penh com Phnom Penh, antes da época que ele tentou ir para Phnom Penh com Phnom Penh. Então, durante os anos, depois de 1976 e 1977, e antes de 1978, quando você trabalha com ele, quanto tempo ele via Phnom Penh com Phnom Penh? As for the frequency of his trips, I cannot recall, well, he went to Phnom Penh 3 ou 4 times to my recollection, e quanto tempo ele via Phnom Penh com 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 Ph 5, 3, 3, 4, 8. Você disse que ele se rendia em vez de duas por mês. É isso que você iria com ele? Ou que um dos outros guardas iria com ele em vez de Phnom Penha em vez de duas por mês? Você ou outros guardas do corpo, de duas por mês, por mês? Mais... Algumas vezes eu o acompanhava, e outros estavam em vez de alguma outra ocasião. Não era sempre eu. Tudo dependia da pessoa que estava acompanhada para ele em vez de uma hora específica. Não era apenas eu que l'accompanhava. Obrigado, Sr. Vines. Yes, it is now the break time. The chamber will take break from now until 10.30. Jusqu'à 10.30. Court officer, please assist the witness in the waiting room during the break time and please invite him back together with the duty counsel at 10.30. Court officer, please assist the witness in the waiting room during the break time. . . Jusqu'à 10.00. . . . . . . . . Obrigado.